Música Ah, que saudade de casa, que saudade grande do meu amor Ah, essa vida curtinha, que saudade mãezinha, que saudade mãe Ah, quantas vezes você ligava pra saber aonde é que eu estava Ah, sua voz sempre bela e sempre preocupada com o filhote dela Ah, quanta coisa aprendi com você, minha mãe, que eu nunca esqueci Ah, quanta coisa lembro de você me abraçando e sorrindo pra mim Ah, que saudade que dá de ver você chegar com seu abraço quente Ah, mais feliz eu estou por saber que você, você sempre me amou Ah, tanta falta me faz, seu carinho de mãe nunca foi demais Ah, tanta festa fazia, sempre que me via, brilhava o olhar Ah, não tenho mais você, mas não posso esquecer Que já esteve aqui Ah, só me faz bem lembrar, me traz paz recordar O carinho que tive Ah, muita coisa bonita Ah, muita coisa bonita Me lembrei dessa hora São coisas da vida Ah, me traz felicidade Apesar da saudade Apesar da saudade Que essa lembrança traz Ah, minha mãe querida Que me deu essa vida Que me deu tanta luz Ah, foi você que me fez Ser o que eu sou agora Gratidão pra Senhor Gratidão pra Senhor Obrigado.